Eu, particularmente, acho que na quarta-feira a gente tem que definir uma classificação para a Sul-Americana, para a próxima fase da Sul-Americana. Competição mata-mata, você não tem tempo de recuperação. Então, a primeira coisa é recuperar esses atletas para a quarta-feira. Logicamente que a gente não vai colocar em campo nenhum jogador que esteja preparado fisicamente. A gente não vai correr nenhum risco, principalmente em questões musculares, no jogo de quarta-feira. O jogo foi jogado três horas da tarde, entre aspas, num dia muito quente no Rio de Janeiro. Primeiro tempo, as duas equipes sentiram muito. Mas são jogadores que estão treinados, estão bem treinados e acho que em dois dias recuperam. O próximo jogo é em casa, nove horas da noite, uma temperatura mais amena, mais tranquila, num campo que a gente conhece. Então, a nossa situação é essa, é definir uma classificação para a próxima fase da Sul-Americana.